Música Música Você vai gritar Diz que a gente fez o seu pão Vai fazer o seu pão Diga-me a dizer o que foi E se eu sou bem te estudar Diz que a gente sempre foi O pão Diga-me a dizer o que foi E se eu sou bem te estudar Diga-me a dizer o que foi Eu trouxe a fara E agora me envolve É que eu me lembro De mais aquelas Adeus o céu Alguém do céu Diga-me a dizer o que eu deixei Faltar o que eu não consigo Que eu não consigo Bé', te eu não consigo E se eu sou bem te estudar Diga-me a dizer o que eu acho É que eu estou filmando Amém.